Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, meu irmão, na moral, tá difícil aí, velho? Clica no pronto. É tão difícil assim? Clica no pronto, Marco Antônio. Bora, Marco Antônio. Bora, Marco Antônio. É pra hoje, parceiro. Marco Antônio, tá me ouvindo? Marco Antônio. Aê, Marco Antônio. Até que fim, filho. Eu tô louco. Peclade, peclade. Como é que é o nome do lugar que eu não sei? Eu falei de qualquer jeito? Não sei. Ah, caralho. Corre, 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 corre. Sai daqui, seu cachorro. Quem é? É o Jogos. É o Jogos. Cadê a galera? Cadê a galera? Se reúna. Se reúna. Se reúna. Eu tô atrás de você, Jato. Bora, 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 bora. Não, moço, moço. Isso, gente. Ah, tá. Ainda bem. Eita, mano. O bicho dela trisbota em mim. Tá, não sei. Eu acho que sim, mano. Não sei. Aí você me quebra, mano. Olha o Jason aqui embaixo aqui, ó. Eita. Calma, calma. Como é? Calma, Daniel, sai. Esse daqui aberto, ó. Esse daqui não vai trancar. Se liga na cá, ó. Esse é o bicho é o mesmo, hein, doido. Ele vai querer vir pra cá. Eita, eita, bicho. Ele tá quebrando tudo. Ele tá quebrando tudo. Vai embora, mano. Deixa nós aqui de ver, pô. Ô, mano. Para esse cagão, caralho. É, Jogos. Se você vai embora, eu me sacrifico aqui. Que atitude, meu... Vai embora, vai embora, Jogos. Vai embora, Jogos. Vai embora, Jogos. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Mano, tá muito escuro isso aqui, velho. Ah, é mesmo? E agora? O que nós vamos arrumar? Não sei. Tô chegando, hein. Aí, ali, ó. Olha lá, olha lá, tô vendo ele. Tô vendo ele lá embaixo, lá, mano. Ô, rica, garoto. Alguém em casa? Não. Opa, tudo bom? Não sei. Ah, não é você. Ah, não. Olha lá, olha lá. Olha lá, o bicho lá. Olha lá, olha só. Olha que legal. Olha lá, olha lá. Peguei, eu peguei uma arma aqui, viado. Macaco 45. Ah, tô te vendo, carnição. Tô te vendo, carniça, velho. Olha aqui a cabaninha dele. Legal. Olha a cabana dele, viado. Você tá com a mulher? Tô, mas não tá o suéter dele aqui não, dela aqui não. Ah, então não é isso. É, pô, claro que é. Tem a cabeça da mãe dele ali. Jefferson morreu? Ele morreu. É, Lucão. É, Lucão. É, aqui, ó. É, mano. O suéter não tá aqui não. O suéter não tá aí não. Agora vai saber o porquê, né, mano? Mano, não sei se ele fica falando, ele não escuta, não. Não sei. O suéter não é isso, velho. Vambora, 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 vambora. Você vai achar gasolina, viado. Gasosa? É, pô, só eu tô com a chave aqui, ó. Cadê? Vamos lá, então. Vamos tentar achar. Cadê o suéter, mano? Cadê o suéter da mãe do Jason? Estou lhe respondendo, não sei. Não tem. Bagulho pegando fogo aqui, hein? Que que é isso? Bagulho pegando fogo? É, caixa de fusível ali. O Jeff tá colocando gasolina ali, pô. Vambora. Cadê o Jason? Se esse cara alguém me... Querer me projificar, querer me matar, se eu não saber onde é que eu estou. Tem que ficar no Jason. Não sei porquê. Mano. Acho que essa chave aqui é o outro carro. O que que tá com o casaco? Ninguém tá com o casaco. O casaco não tá lá, não. Eu tô vivo aqui, espero não ser assim. Eu acho que eu coloquei isso aqui, certo? Aí, ó. Conseguiu, conseguiu? É, bora, 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 bora. Espera aí, vocês estão no carro. Qual carro? Azul, azul, azul. Vem me buscar aqui. Onde é que você tá, dois? Eu tô aqui na Flash Rock. Vambora, 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 vambora. Cadê, mano? O Teddy tá vindo. Quem soltou esses fogos aí, mano? Pro bicho vim? Segue na pista, segue na pista, que eu tô na pista. Olha o Jason aí, caramba! Que isso, mano? Ah, não. O navio vai ter que se distrair. O navio vai ter que bater nele. Alguém, olha o TJ, tira nele. O TJ, tira nele aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, tá aqui. Aí eu consegui ligar o carro. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, batendo o cara aqui, ó. Nossa, errei! Ah, não. Eita, agora deu merda, agora deu merda. Vai me matar, tá? Sai daqui. Sai, Lazaren. Sai, sai, Lazaren. Tá onde, tá onde, Teddy? Tá onde? Eu não sei, tô na parte... Calma aí. É que eu spawno com o mapa, eu já vejo. Tô diminuindo os gráficos aqui. Esqueci. Ah, sai daí, ô mole burra. Tem que ir atrás da porta. Cala a boca! Peguei Radin. Pegou o que, rapaz? Radin. Eita, caramba. Olha ele ali, ó. Vai se ferrar, mano. Vai se ferrar. Ele tá bem aqui, pô. Tô correndo virado na desgreta aqui, mano. Tô indo aí rasgando a braquiara. Rasgando a braquiara verde. Ah, vocês se fecharam o bagulho? Sim. Vocês se fecharam o bagulho, mano. Parece que quando eu fui embora daqui, foi aí pra vocês, gente. Deve ter vindo mesmo. Vem, vem, Tejaco. Eu não consigo correr, mano. Estou fudendo. O cara tá sem coisa ali, velho. Tá sem nome, Danzinho. Olha ele ali, ó. Ah, já era pra mim, mano. Vem, Tejaco. Vem pra cá. Não consigo, mano. Tô sem coisa. Cadê ele? Ele tá aqui afora aí no mapa aí, mano. Errou! Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tejaco, pegou o meu bastão? Peguei o bastão. Aperta o control. Agacha. Se esconde, vamos se esconder ali. O que é isso? Não. Boa. Vamos com ele. Socorro! Sai! Sai daqui, seu demônio! Morre! Morre, cachorro! Morra! Socorro! Ah, ele tá vindo aqui. Vai pegar o doidão, coitado. Vai, corre, 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 miserável. Corre, miserável. Pula! Me derrubaram aqui, ó! Vamos pra casa do lado, mano. Você tá maluco. Ah, Tej. Você tá de sacanagem com a minha cara, eu acho. Não tá, não? Não, eu tô procurando um negocinho. Pra fugir. Olha o doidão aqui, ó. O doidão aqui. Olha ele lá. Oh, jeez. Eita, pinga, mano. Ele colocou o trepe. Ele colocou o trepe. Colocou uma trepezinha ali na janela, mano. Ainda bem que eu fui direzinha, mano. Ô, mano, para de ser cagão, caralho. Coloca aí a armadilha ali, ô, Danzinho. Coloca a armadilha ali, ó. Armadilha perto das caixas ali, ó. Coloca na porta. Cadê você? Cadê você? Estou vendo com a voz, Tejado. Pelo jogo. Aí pega a armadilha ali, ó. Pega a armadilha ali, ó. Sapeca aí dentro da porta aí, ó. Sapeca perto da porta. Na hora que ele entrar, ele já pisa logo na desgraça. Isso, moleque doido. É isso aí, mano. O Jez não escuta mais não, né, velho? Escuta. Sério? Você é burro, cara. Que loucura. Aí, Jez, na moral, viado. Eu estou falando com ele aqui, mas finge que você não escutou. É, ué. Olha a cara do cara. Olha a cara do cara. Nossa, caramba. Que diabo é isso? O cara aqui está trancando na braquiara, viado. Olha isso aqui. Olha a cara dele. Consegue vir correndo pra mim? Eu te ajudo. Eu não sei, mano. Eu não sei onde entrar. É, o Jez está vindo pra mim. Ele foi pro seu lado? Ai, meu Deus. Oi, Jez. Olha o Tec. Olha o Tec. Olha o Tec. Ah, velho. O Tec chegou pulando igual goleiro. Sai que a sua tá vareiil. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá? Olha lá. Eu estou aqui, doido. Eu apareci. Nossa. Vem, vem que é sua. Vem que é sua. Toma na lata. Bora, 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 bora. Bora, 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 rapaziada. Entra aqui, entra aqui, doidão. Entra aqui. Boa. Partiu. Tá, ele tá, ele tá, ele tá, ele tá. Eu tô vendo vocês, vocês estão na casa em frente. Ô, Tédio. Oi. Tá na casa em frente. Tem que ver o ônibus. Vou lá correr pro seu lado aí, Jez. Cadê tu? Cadê, cadê, cadê? Peraí, peraí que eu vou também. Peraí que eu vou também. Você entendeu, velho? Que isso, Tédio? Ele tá na porta. Ele tá na porta. Batei. Não abre não, viado. Deixa eu abrir pra você aí, Jez. Eu te ajudo. E ele colocou trap aqui? Não. O cara tá indo bater nele. O cara tá indo bater nele. Mata ele, mata ele, é o varejo. Meu Deus, você vai morrer, mano. Rápido, encontra que a mata não vai. Ah, caiu na trap. Vocês falaram que não tinha trap, mano. Tédio, vem. Vocês falaram que não tinha trap, mano. Me ajuda aqui agora, mano. Eu não sei onde vocês estão, mano. Meu mapa não tá aparecendo, porque minha vista tá toda preta. Ih, só pega ele, só pega ele, mano. TJ, corre pra mim, velho, rapidão. Eu tô aqui dentro da casa, eu tô aqui dentro da casa. Ai, me pegou. Te pegou? Ah, me matou. Eu tô com a... Lá no meu corpo tem a peça do barco, TJ. É o quê, rapaz? Lá no meu corpo tem a peça do barco. Se você pegar, você consegue fugir. Ele matou todo mundo já? Não sei. Confia em mim, TJ. O quê, rapaz? Confia em mim. Pula naquela janela ali atrás. Cadê ele, cadê ele? Ah, merda, desgrama. Agora ferrou, mano. Agora ferrou. Ah, não. Sai daqui, miserável. Sai daqui, miserável. Sai daqui, miserável. Sai daqui. Boa, moleque! Foi quem que deu o tiro. Você não sabe nem eu. Ah, me bugou. Você me bugou aqui, carniça velha. Você me bugou aqui. Não tem como eu andar. Boa, boa, boa. Boa, boa. Sapeca. Sapeca porrada nele. Oxe, Jesus sumiu. Ixi, eu entrei dentro da... Ah, ele fugiu. Ele fugiu, mano. Ele fugiu. Onde eu bafo? Onde eu bafo? Ah, velho. Com esse superpoderes ali. Olha ele lá, olha ele lá. Olha ele lá. Olha lá. Ah, para, mano. Olha a distância, velho. Ah, olha a distância que eu tava, mano. É muito bugado isso, pô. É muito agente. Olha a distância. É muito agente. E aí? Está muito agente. É muito agente.